Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Hoje vamos falar da lógica matemática. Então, estamos no capítulo 3, foi muito bom ter visto o capítulo 1 e 2. Apesar de ser estudo online, entretanto, muita gente conseguiu ter notas bem altas no teste. Parabéns aos dois estudantes, conseguiram 20 valores. O Jorge e o Alberto são estudantes muito fortes que foram os únicos a terem 20 valores no teste 2. Também tivemos estudantes com notas bem fortes, como 19 valores, 18 valores. Isso é de louvar, uma vez que algumas pessoas não acreditam nesse estudo online. E nós estamos a fazer valer isso. E nós já temos trabalhado com aulas online já há bastante tempo. Muita gente teve resultados e vocês já acreditaram que estão a estudar online conosco. Também sinto muito para os que não conseguiram ter positivas. É só continuar a se preparar porque terá um teste de reposição na próxima semana. Então, preparem-se porque o teste será na próxima semana. Aproveitem esse tempo para poder rever muito bem o capítulo 2. Muito mais sobre potências, eratizações quanto a simplificação de expressões. Isso é muito importante. E o capítulo 1, muita gente que teve negativa não conseguiu lidar com questões que envolvem problemas. Sei lá, um caminhonista de carga, aquele exercício do distrito que se elaboram eventos consecutivos. Então, são exercícios que fizeram que muita gente possa ter negativa. Não só, também aquela questão de raiz de 5, mas raiz de 5, muita gente esperava encontrar 2 raiz de 5, mas não tinha 2 raiz de 5 das alternativas. Eu fui muito esperto e coloquei raiz de 20. Muita gente esperava ver 2 raiz de 5, mas não tinha nenhuma das alternativas. Enquanto a resposta era raiz de 20. Então, mano, a lógica é uma área muito simples, porque é um capítulo que não evolve muito o cálculo. Quase nem vamos calcular nesse capítulo, mas teremos que colocar a cabeça em funcionar, porque temos que trabalhar com raciocínio lógico. A lógica tem por objetivo elaborar procedimentos que permitam obter o raciocínio correto na investigação da verdade, distinguindo os argumentos falsos da questão verdadeiros. Então, algum momento vocês devem usar a sua capacidade de raciocínio para poderem encontrar a verdade e a falsidade em certos argumentos. E também vamos trabalhar com casos de polícias, identificar quem é o ladrão, quem não é ladrão. Também vamos trabalhar com significações de expressões booleanas, que é uma área muito exigida não só no exame da admissão, porque é raro, mas sim no ensino superior. Pode fazer informática, por exemplo. Devem estudar isso para fazer isso. Tem uma cadeira denominada lógica, que aprofundam muito isso e cobram essa matéria. Na UEM, por exemplo, na matemática discreta, não falta esse estudo de lógica. E não só. Depois, no segundo ano, por aí fora, tem uma cadeira denominada eletrônica digital. Aí trabalha-se com portas lógicas. A simplificação de expressões booleanas nunca faltou. Então, este é o princípio de uma grande luta, de um avanço muito forte que iremos dar. Então, fiquem muito atentos, porque esta aula vai arder. Vamos ver isso. Afinal de contas, o que é uma proporção? Uma proporção é uma expressão, uma frase completa, através da qual nós podemos afirmar se ela é verdadeira ou é falsa. Ou seja, nós podemos encontrar frases, através das quais não temos como distinguir se a frase é verdadeira ou é falsa. O João é um animal. Muito bem. Nós conhecemos muito bem o João. O João é aquele miúdo que vive ali perto. Ele é um animal? Não. Não é um animal. Então, esta frase é falsa. A partir do momento em que seja possível atribuir valor lógico, verdadeiro ou é falso, há uma determinada frase. Esta frase, sim, é uma proposição. Podemos encontrar 2 mais 7. 2 mais 7. Somente não podemos dizer se isto é verdadeiro ou é falso. Alguém pode chegar a 2 mais 7. Isto é verdadeiro ou é falso? Nada podemos afirmar. Entretanto, se alguém diz 2 mais 7 é igual a 15, nós sabemos que isto é falso. Se disser 2 mais 7 é igual a 9, sabemos que já é verdade. Agora, é necessário que a frase seja completa e nos permita dizer se ela é verdadeira ou é falsa. Também podemos encontrar questões. Alguém pode perguntar, será que 2 mais 7 é igual a 9? Isto é verdade ou é falso? Algumas pessoas se enganam, pensam que isto é verdade ou isto é falso. Então, se alguém pergunta, 2 mais 7 é igual a 9? Isto não é uma proposição, porque não podemos dizer se isto é verdade ou é falso, porque é uma questão, não é uma afirmação como tal. Se digo, a Maria come muito, é uma questão, não é uma proposição. Não podemos dizer se isto é verdadeiro ou é falso, porque a pessoa não está a afirmar. Então, tem que ser uma expressão declarativa, através da qual nós podemos julgar se ela é verdadeira ou é falso. Também existem paradoxos. Os paradoxos são tipo proposições, tem uma afirmação correta e não é uma questão, é uma afirmação. Entretanto, não nos permite atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Quando você tenta atribuir valor lógico verdadeiro, ela toma falso. Quando você tenta atribuir valor lógico falso, ele fica verdade. Então, complica muito as pessoas. Então, são um paradoxo. Se digo, esta afirmação é falsa, isto é verdade ou é falso? Alguém diz, esta afirmação é falsa. Isto é verdade ou é falso? Fica aí nos comentários para você me dizer se isto será verdadeiro ou é falso. Mas eu, do meu ponto de vista, não consigo dizer se isto é verdadeiro ou é falso, porque eu preciso dizer, esta afirmação é falsa. Não é só perceber que esta afirmação é falsa. Significa o que é, se digo que a pessoa disse a verdade, então não é dizer que aquela afirmação é falsa. Se digo que a pessoa disse a falsidade, então não é dizer que aquela afirmação é verdadeira. Então, o paradoxo complica muito. Analise bem sozinhos, depois vamos comentar, porque assim do nada vocês não vão perceber bem. Mas considere bem a frase, esta afirmação é falsa. Muito bem. Então, proposições, já sabemos, devemos permitir, são expressões declarativas que nos permitem atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso. Se alguém pergunta alguma coisa, ou diz alguma coisa aqui, é para complicar um bocado, não é com muita certeza que podemos atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, isto não é proposição. Agora, fora da proposição, é importante entender o que é uma designação, o que é uma expressão designatória, o que é uma expressão proporcional. Muito bem. Uma designação é um símbolo qualquer que representa um objeto matemático físico. 2, 7, logaritmo de 5, 26. Então, é um número fixo, é um símbolo matemático fixo. Então, isso é uma designação. Algumas literaturas denominam isso como um termo. Muito bem. E temos expressão proposicional, ou condição. A expressão proposicional, ela se assemelha um pouco à expressão designatória. Mas a expressão proposicional é uma expressão envolvendo uma ou mais variáveis, que se transformam em uma proposição, cada vez que a variável é substituída por um valor concreto. Veja só. A expressão designatória transforma-se em uma designação, cada vez que a variável x é substituída por um valor. Agora, a expressão proposicional transforma-se em uma proposição, cada vez que a variável x é substituída por um valor fixo. Então, na expressão designatória, substituímos x por um valor, então a expressão transforma-se em uma designação. Por isso, é a expressão designatória. Agora, a expressão proposicional transforma-se em uma proposição, cada vez que a variável x é substituída por um valor concreto, fixo. Agora, vamos supor que temos x mais 2 é igual a 9. x mais 2 é igual a 9. É uma expressão proposicional, já não é uma expressão designatória. Temos é igual a 9. x mais 7 é só uma expressão designatória. x mais 7 é igual a 9, é uma expressão proposicional, ok? Ou condição. Dependendo do valor de x, aquilo pode ser uma proposição. Veja só. Temos x mais 7 é igual a 9. Se x for 2, 2 mais 7 é igual a 9. Então, isso é verdade. Então, passa a ser uma expressão que permite ser atribuída a valor lógico verdadeiro ou falso. Então, x mais 7 é igual a 9. Então, x mais 7 é igual a 9. É uma expressão proposicional. Porque dependendo do valor x, aqui ela pode ser uma proporção ou verdadeira ou falsa. Então, uma expressão proporcional é uma condição, na verdade, que depende mesmo do x. Se x for igual a 1, temos 1 mais 7 dá 8. Isso é falso. Então, estamos a perceber que essa expressão é proporcionada. Porque sempre que substituímos x por um valor concreto, fixo, a expressão torna-se numa proposição. Então, são essas diferenças que devemos fixar. Uma proposição, em si, já lhe permite atribuir o valor lógico verdadeiro ou falso. Uma designação, nada se pode afirmar. É 7, 20, 3 de 2. Expressão designatória é x mais 2. Somente. Se submermos x por 5, temos 5 mais 2 dá 7. Isso é uma expressão designatória, porque substituindo o valor x, temos uma designação. Podemos aguentar x mais 7 é igual a 15. Dependendo já do valor de x, aquilo torna-se numa proposição. Então, são esses 4 ainda que vocês devem meter na mente agora. Vamos para a próxima fase. Agora, vamos falar de princípios, que é a parte mais interessante da lógica matemática. Existem vários princípios de lógica. Os que mais interessam na lógica matemática são os dois princípios. O princípio da não contradição é o princípio de ter sido excluído. Pode-se falar uma vez ou outra para o princípio de identidade, que diz que uma coisa que é, é aquilo para sempre. Se digo que é 7 mais 2 é igual a 9. 7 mais 2 vai ser igual a 9 sempre. Se isso for verdade, isso continuará a ser verdade. É a identidade da proposição. Não irá mudar. Se 1 mais 2 é igual a 2. Isso é verdade. Isso continua a ser verdade. Se 1 mais 2 é igual a 7. Isso é falso. Isso continua a ser falso. O que é falso, continua a ser falso. O que é verdade, continua a ser verdade. Então, isso é o princípio de identidade. Mas, esse não é o que mais interessa aqui na lógica. O que nos ajuda bastante a resolver vários problemas de lógica são dois princípios. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O que diz o princípio da não contradição? Diz que uma proporção ou é verdadeira ou é falso. Nunca pode ser verdadeira e falso ao mesmo tempo. Vejam só. Uma proporção ou é verdadeira ou é falso. Não pode ser verdadeira e falso ao mesmo tempo. Se digo 1 mais 2 é igual a quanto? 1 mais 2 é igual a 2. Isso é verdade ou é falso? Isso é verdade. Ok? Mas, 1 mais 2 é igual a 2. Sim, é verdade ou é falso? É verdade. Mas, já não quero dizer isso não. Isso é verdade, mas também é falso. Sabe por que é falso? É falso porque 1 mais 1 pode ser igual a 11. Então, isso é falso, mas também é verdade. Porque 1 mais 1 pode ser igual a 2. Então, estão a perceber que existe uma contradição? A pessoa está dizendo que essa proposição é falso. E também é verdade. Está atribuído dois valores lógicos numa proposição. O princípio da não contradição impede com que isso possa acontecer. Muito bem. Se digo ok. O João roubou o meu dinheiro. Isso é verdade. Eu falo que já roubou, mas não roubou. Está virou uma contradição. Está dizendo que é falso, também está dizendo que é verdade. Então, o princípio da não contradição está para negar isso. Não podemos permitir com que uma proposição seja verdadeira e falsa. Eu tenho visto nas escolas, no ensino superior, normalmente, mas primário, secundário, algumas pessoas cometem esse erro. Eles dão uma questão. Ah, o gajo coloca V com aquele F ali ao lado. Ele coloca V e também F para o professor ver que aquilo é verdade e também é falso. Então, está a ferir o princípio da não contradição. Uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Também, o princípio da não contradição pode ser aplicado em duas proporções contrárias. O que são proporções contrárias? Se digo 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, não são proporções contrárias. Mas, quando digo 1 mais 1 é igual a 2 e 1 mais 1 é igual a 11, são proporções contrárias. Uma contrária é a outra. Então, o que diz o princípio da não contradição para duas proporções contrárias? O princípio da não contradição para duas proporções contrárias diz o seguinte. Duas proporções contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Não sei se estão a perceber. Vejam só. Se digo 1 mais 1 é igual a 2, por outro lado digo 1 mais 1 é igual a 11. Não posso dizer que isso é verdade. Também, isso é verdade. É uma contradição. Se estão a dizer coisas contrárias. Se uma é verdadeira ou outra é falsa. Então, duas proporções contrárias não podem ser ambas verdadeiras. Vamos para o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído diz o seguinte. Uma proporção ou é verdadeira ou é falsa e exclui-se a terceira possibilidade. Ou seja, elimina-se qualquer outra hipótese. O que é isso de terceira possibilidade? Quando digo 1 é igual a 2 e 1 é igual a 4, você diz que não. Isso não é verdade. Isso nem é falso. Está a perceber? Não está a aceitar nem está a negar. Então, tem uma coisa que é uma outra terceira possibilidade. Fora dessas duas. Quando disse ao estudante, é adjetivo ou substantivo. Você diz que isso não é verdade e também não é falso. Talvez. Então, está a acrescentar uma outra possibilidade. Então, o princípio do terceiro excluído diz que exclui-se a terceira possibilidade. Tira-se outra hipótese. Eliminamos qualquer outro valor lógico. O princípio do terceiro excluído diz que uma proporção ou é verdadeira ou é falsa. Se é proposição, se for outra coisa, está bom. Mas se for proporção, só pode ser verdadeira ou falsa. Não pode existir outra terceira possibilidade aqui. Então, uma, vai igualar dois. Ou é verdadeiro ou é falso. Ah, isso não é verdade nem é falso. Está a considerar que existe uma outra terceira possibilidade. Então, o princípio do terceiro excluído exclui-se essa terceira possibilidade. Então, malta. Foi bom estar convosco neste início ou introdução da lógica. Na próxima aula, irei falar aqui de tabelas de verdade. Quais são as técnicas que podemos usar para preencher as tabelas de verdade com muita facilidade, sem ser necessário o cabular ou por aí fora. Então, as aulas de matemática, estamos agora no capítulo 3, são aulas exclusivas para os estudantes escritos na turma dos revoltados no estudo online. Então, as aulas ainda estão abertas. Quem quiser entrar no seu grupo de estudo e ter acesso sempre a essas aulas, pode muito bem contactar a nossa direção, efetuar a inscrição. São apenas R$ 400,00 por disciplina. Qualquer pessoa consegue pagar isso. Então, há muita gente que acredita, outra gente não está a acreditar. Temos cerca de 80 e tal pessoas lá a estudar matemática online. Estão a gostar. Algumas pessoas estão a ter boas, positivas. Algumas com algumas negativas. Mas estamos a fazer tudo para possamos ajudar essas pessoas com mais dificuldades. Eles sabem muito bem disso. Então, caso queira, vão perder essas aulas. Essa é a terceira aula. Houve a primeira e a segunda que nem divulgamos aqui. Essa decidimos divulgar por ser uma aula de lógica menos importante. Assim como posso dizer. É só de pensamento filosófico. Diferente de outras aulas que são mesmo matemática. Então, arte no grupo. Muita coisa está a acontecer na turma dos revoltados online. Se quiserem participar agora mesmo. Contexto-nos já. Temos números aí na descrição e até lá. Fui. Tchau.